A gente tem uma redução de cerca de 15 centímetros em relação a ontem, ao início da semana, no nível do Guaíba. Mas a gente não percebe isso aqui nas ruas do Menino Deus. Vou mostrar para vocês novamente essa rua aqui do bairro, bem próxima à Avenida Getúlio Vargas. E por que isso acontece? Porque a casa de bombas, que ajuda a expulsar essa água, deixar ela lá na beira do rio, lá no Cais Mauá, onde é o leito do rio, ela não está operando ainda, ela foi desligada na segunda-feira, né? E aí eu dou um depoimento pessoal para vocês, eu tenho um familiar que teve a casa invadida no início da tarde de hoje, e a água veio pelo bueiro, ela não entrou pela rua. Então essas bombas, elas ajudam muito, e desligadas, elas acabam complicando e alagando outras áreas da cidade que talvez não recebessem as águas do Guaíba. E essa dificuldade nesse momento é saber até onde essa água vai, Thaís. Tá aí, o monitoramento acontecendo também nas barragens, né, Cissa? Da última vez que a gente conversou, a gente falava de pelo menos 12. Naquele monitoramento frequente, constante, com possibilidade de alerta. Ainda 12? Eles monitoram agora cerca de 20 barragens, Thaís. Eles aumentaram o número de barragens que estão sendo monitoradas. A gente tinha 6 no sábado em estado de emergência, que é o alerta máximo para ruptura. Na última atualização, baixou para 4, mas sempre aquela 14 de julho, lá na Serra, que teve uma ruptura parcial na última quinta-feira, ela segue em observação. E aí alternam outras barragens, da Serra, da região central, do Vale do Taquari, que foi muito afetado. Daqui da região metropolitana, Eldorado, tem uma barragem em atenção. Então é outro ponto importante da gente observar, e esse cuidado das autoridades em verificar qualquer dano e fazer uma ação emergencial. Assim como nos DICs. Aqui em Porto Alegre, dois DICs importantes já estão vazando, mas estão sendo controlados para evitar uma ruptura total. Porque aí sim a água vem descontrolada e não tem como seguir o curso normal e o estrago pode ser bem maior. Cícia Acrame, trazendo as informações, boa cobertura para você. Fique bem protegida. Qualquer novidade, só acionar a gente aqui. Bom trabalho. Obrigada. Agora, 2 horas e 27 minutos.